Tá na hora do esquece aqui na Rádio Globo, muito bem cara, agora é a hora de Juliette encarar aqui o esquece, temos então Juliette quatro perguntas, tá, dessas quatro você só precisa responder a três, se tiver alguma que você não queira responder você fala esquece, mas aí a gente passa pra próxima, você tem que responder três, tá, só pode falar esquece uma vez Juliette, prontinha, tá preparada? Tô, então vamos lá que está na hora do esquece! Vamos lá, Juliette, número de um a quatro Três Vamos lá, você, você, garotão Sou eu? É Tranquila essa, tá, Juliette? De tudo que você fez depois que saiu do BBB até agora, o que você não faria de novo de jeito nenhum? Nada, véi, eu acho que eu dei o que eu tinha e o que eu podia, tentei fazer tudo da melhor forma possível, umas deram muito certo, outras não, mas eu acho que é um caminho Eu acho que eu fiz, na verdade, acho que eu fiz foi milagre, porque com a experiência que eu tinha, o tanto de coisa que eu consegui fazer me esforçando, eu acho que nada, faria tudo Muito bem, boa, então vamos lá pra mais uma aqui do esquece, vamos lá, número de um a quatro, menos a três que já foi Um Um? Então vamos comigo, então Vamos lá, você já namorou da outra vez que você veio aqui, você falou que já saiu com alguns famosos, né? Já saiu, eu entendo esse negócio, saiu, vai É, saiu, é Com alguns famosos Qual é o Marlon, véi? Saiu ou ficou? Ficou Ficou Não usa saiu o Maranhão que tu entrega, adiado Tá bom Respeite meus cabelos brancos Respeite o meu, que eu também tenho Juliette, qual seria o famoso dos seus sonhos, o seu sonho de consumo? Ai, Jesus, peraí, o famoso dos meus sonhos É Hum, meu Deus Véi, eu não posso nem dizer isso, porque às vezes Vambora, Juliette, fala Peraí, homem, é homem demais no mundo, calma Oxi É, são tantos nos meus sonhos A cabeça da Juliette Um brasileiro, se possível, né? Lá vem, brasileiro É, um brasileiro pra aproximar um pouquinho mais Brasileiro não, que aí dá B.O. Aquele gringo que tem um olho azul Ou então Jordan, B. Jordan Michael B. Jordan Ou então aquele do olho azul que parece com Jesus Cristo, como é o nome? Que ele é cantor também Ah, sim, é o Jared Leto Jared Leto É, um dos dois, pode ser Um dos dois Pode E brasileiro, tem algum sonho de consumo nacional? Não, meu sonho de consumo já passou Quando eu saio de Big Brother, posso falar sobre isso, mas não Ah, já foi Realizou Sonho realizado Sonho realizado Vamos lá Número agora você tem a dois e a quatro, Juliette Quatro Vai comigo Tá tranquila também Qual foi, qual é a maior decepção Ou qual foi a maior decepção que você teve Desde que você saiu do BBB? Ixi Ai, foi profundo Olha aí Olhar no fundo Não no eu Tô brincando Tô brincando Oi, eu tô muito hoje Eu tô demais Pera É Foram várias Sabe Foram várias Pessoais Acho que mais pessoais, na verdade Não tem uma específica Mas eu acho que quando As pessoas se mostram De uma forma E fazem você acreditar E depois elas mentem Eu acho que mais nesse sentido Falsidade De mentira mesmo, assim De manipulação Eu acho que foi nesse sentido Muita gente Agiu assim com você Eita, como é dramático Muita não Poucas Graças a Deus Pouquíssimas E Eu sobrevivi Estou aqui Muito bem, Juliette Sobreviveu Esquece De um Eeey Normal Sensacional A última A última Você responde se você quiser E é um bônus Esquece Tchau Se você organizasse uma festa Hoje No mundo hipotético Você fez uma grande festa Pra comemorar o seu grande sucesso Mas Dessa festa Você teria que deixar Dois ex-colegas De BBB De fora Quem seriam Esses dois Que ficariam de fora Da sua festa Esquece Ela é malandra Dois ex-colegas